Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre soro caseiro para os gatos. Não há contra indicação para dar o soro caseiro para os gatos. O líquido milenar é receitado até hoje por médicos e veterinários. Caso seu gato esteja doente, com vômito, diarreia ou não esteja comendo bem, saiba aqui neste vídeo como preparar o soro caseiro. A solução milenar costuma ser bastante eficaz no tratamento de várias doenças, pois deixa o animalzinho mais forte, além de promover a hidratação do bichano. A receita é bastante simples, inclui água, sal e açúcar, mas costuma ser bastante eficaz. No caso dos gatos, o trabalho maior pode ser de fazer com que o gato tome esta solução. Para ajudar o gatinho a se recuperar melhor, é aconselhável que o dono lhe dê um banho e limpe as vasilhas e o local que ele fica, pois a doença do animal pode estar relacionada com o ambiente em que ele vive. Pode ter vírus e bactérias, causando vômitos e diarreia. Quando tudo estiver limpo e esterilizado, faça a mistura indicada. Vamos lá então aos ingredientes. Você vai precisar de 1 litro de água filtrada e fervida, 1 colher de café de sal de cozinha refinado, 1 colher de sopa de açúcar cristal. Se tiver açúcar mascavo, é melhor ainda. O açúcar refinado não é indicado para os gatos. Modo de preparo do soro caseiro versão para gatos Após ferver 1 litro de água, deixe esfriar até atingir a temperatura ambiente. Misture o sal e o açúcar. Coloque em uma vasilha e dê para o gatinho beber. Caso o gato não beba, o que é bem provável, use uma mamadeira furada ou então uma seringa sem agulha, é claro. E dê na boquinha dele, várias vezes ao dia. É preciso paciência e tome cuidado para que ele não se afogue. Você pode substituir a vasilha de água do seu bichano por uma de soro, lembrando sempre de cuidar da higienização do local. Muitas vezes o gato fica doente por causa de vírus, bactérias, mofo, bolor e poeira. Assim como os humanos, os gatos também precisam de um local bem limpo. A mistura com o açúcar mascavo é a mais fácil de fazer o gato beber. Não existe uma quantidade recomendada, mas não é bom exagerar na mistura, ok? Um litro de soro caseiro por dia é mais do que suficiente. O gato deve apresentar sinais de melhora nos três primeiros dias tomando a solução. Caso isso não aconteça, leve-o a um veterinário. Algumas cidades possuem hospital veterinários públicos que oferecem atendimento gratuito para cães e gatos de quem não pode pagar. E ainda existem faculdades que cobram um precinho bem popular. Ah, e aqui vai mais uma dica. Não use a mesma mistura por muito tempo. Se for preciso, renove sempre, ok? Se o animal não tomar a solução no mesmo dia, no dia seguinte faça uma nova misturinha para ele. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Kikinha. Arteira! Se você gostou, compartilhe-os nas suas redes sociais e deixe um joinha positivo aqui para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E venha fazer parte da nossa grande família. Aqui no canal da Kikinha Arteira, você encontra vídeos todos os dias. Bom pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço. E até amanhã, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!